Amanheceu A certeza que vai renascer O amor em nós Vamos brindar A esperança de encontrar a paz Pois quem sonha vive muito mais Corre em busca de um mundo melhor Bota o sapatinho na janela E pede a papai do céu Hoje já é natal E hoje tem papai noel E em nossos lares A presença dessa luz Do menino Jesus Essa noite de alegria E de plena comunhão Meu melhor presente É ganhar seu coração Paz e harmonia É a linguagem universal É noite de natal É noite de natal Essa noite de alegria E de plena comunhão Meu melhor presente É ganhar seu coração Paz e harmonia É a linguagem universal É noite de natal Amanheceu Amanheceu A cidade coloriu E num céu azul anil A certeza que vai renascer Com amor em nós Vamos brindar A esperança de encontrar a paz Pois quem sonha Pois quem sonha vive muito mais Corre em busca de um mundo melhor Bota o sapatinho na janela E pede a papai do céu Hoje já é natal E hoje tem papai noel E em nossos lares E em nossos lares A presença dessa luz Do menino Jesus Nessa noite de alegria E de plena comunhão Meu melhor presente É ganhar seu coração Paz e harmonia A linguagem universal É noite de natal É noite de natal É noite de natal É noite de natal Nessa noite de alegria E de plena comunhão Meu melhor presente É ganhar seu coração Paz e harmonia Paz e harmonia É a linguagem universal É noite de natal Já é natal Nessa noite de alegria E de plena comunhão Meu melhor presente É ganhar seu coração Paz e harmonia A linguagem universal É noite de natal É noite de natal É noite de natal Nessa noite de alegria E de plena comunhão Meu melhor presente É ganhar seu coração Paz e harmonia É a linguagem universal É noite de natal